Galera, existem alguns jogos que eu tenho muita curiosidade em saber como eles estão performando no PlayStation 5 Pro. Eu não recebi, não pude comprar também o PlayStation 5 Pro, mas muita gente pôde comprar, outros receberam e já estão fazendo hoje, né? As suas análises, as reviews comentadas e também os comparativos dos jogos. Existem alguns que eu quero muito ver e um deles é este que você está vendo ao fundo, que é o Black Mythic Kong, um dos jogos que a gente mais curtiu jogar esse ano e tal. E o El Analytic de Beats, o Analista de Beats, eu acho que é esse o nome do site, eu vou deixar o link no comentário fixado, ou melhor, vou deixar na descrição o link do canal dele. Ele fez um comparativo bem bacana, eu não vi inteiro ainda, mas quero acompanhar junto de vocês para a gente ver o que melhora, se melhora, o que está ruim e tal. Será que vale a pena jogar Black Mythic Kong no PlayStation 5 Pro? Será que a diferença é tão grande? É isso que a gente vai ver. Mas antes, os nossos patrocinadores. Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito. E busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. É isso aí. Então bora lá, vamos dar uma olhada aqui no vídeo do analista de bits. Aqui ele começa mostrando o modo qualidade, o modo balanceado, que é o pior modo de todos dentro do jogo, né? O modo performance, antes de qualquer coisa, galera, qual foi o modo que eu joguei e que eu mais gostei de jogar o Black Myth? Foi o modo qualidade, tá? O modo qualidade, por quê? Porque o modo qualidade, ele é até o momento o mais nítido, né? E o frame, ele não é cravado a 30, então tem alguns momentos ali que vai 40, 50, 60, mas ele fica fazendo assim, né? Todavia, pelo fato da nitidez ser melhor, eu optei por jogar ele e fui muito feliz, né? Porém, a ideia agora, já que tem dois modos a mais, é saber se no PlayStation 5 Pro, esses dois modos que antes, pra mim, era ruim, né? O modo performance e aquele que era equilibrado, né? Se eles melhoram, né? Então aqui ele começa o vídeo mostrando... Ó, agora o modo qualidade do PlayStation 5 Pro. Ó, por enquanto ele não tá se movendo. Ó, o modo balanceado, que era o pior no PlayStation 5 normal. Performance, você vê que fica mais nítido. Tentem assistir esse vídeo em 4K, tá? Então aqui ele tá mostrando pra nós o modo qualidade de ambos os consoles. Não dá pra ter muita noção. Sem a ação tá comendo, né? Ó, o modo balanceado, galera, que é aquele equilibrado, sinceramente, na minha opinião, olhando aqui, por isso que eu falo, repito, vejam em 4K esse vídeo pra vocês terem a mesma, talvez terem a mesma percepção que eu ou não, né? Bom, ele era o mais ruimzaço mesmo. Sei lá, 600 pixels, 700 pixels, é muito ruim. E aqui não muda muito, não, tá? Eu tô olhando as duas imagens aqui numa tela grande e aparentemente não muda nada. Tipo, de nitidez, não. Fica ainda fraquinho. Com pouca nitidez, né? Ó, olha como que o modo performance... Realmente, o equilibrado é o pior, velho. Ó, o modo performance, mesmo não sendo o melhor modo performance do mundo, você já vê que se comparado com o outro, já ganha uma nitidez e mais detalhes, né? Olha aí. Ó, o anterior, olha como ele tá... Presta atenção, nessas pedras aqui ao fundo, que eu acho que fica mais nítido, tá ligado? Veja que... Fica mais claro o que eu quero dizer. Veja que aqui tá borrado, aí na hora que ele muda, ó, já ganha uma outra nitidez, né? Cara. Ó. Não bate. Ó, aqui o cara tá jogando no modo performance, né? Nos dois consoles. Embora a gente tenha ali aproximadamente 8, 10 FPS a mais no PlayStation 5 Pro, ainda assim não alcança 60 FPS, cara. Aí é aquela... Olha aqui, ó. 40 FPS. Isso no modo performance. E continua, né? Aquele monte de artefato na tela. Ó. É tipo, é um ganho de 10 FPS a mais, mas não atingiu... Ah, lá. Atingiu 60, mas não permanece. Ó, de 60 foi pra 40. E assim, pior que você ter... Na minha opinião, né? Pior do que você ter um modo abaixo de 60 cravado, é você ter essa oscilação. Porque isso, pelo menos no meu caso, me incomoda muito, né? No olhar... Uma hora tá 60 do nada, depois ele sobe, ele... De novo. Isso incomoda muito. E tem que levar também em consideração que eu... É aquela coisa. Eu não sei quais os títulos que receberam... Eu sei que já tem no blog da PlayStation... Já tem... Ó, pra não falar merda... Eu vou até olhar agora aqui, ó. Mas eu acho que Black Mythic Kong ainda não recebeu melhorias pro PlayStation 5 Pro. O que não faz uma grande diferença, pelo que eu tô vendo aqui, né? Você jogar ele em um ou outro console. Mas deixa eu só confirmar no blog da PlayStation se ele tá lá. Eu acho que não, mas bora ver. Ó, saca só. Acabei de ver. Existem 50 títulos, aproximadamente, lá. Mas Black Mythic Kong não tem... Não tá, né? Então ele não teve melhorias, aparentemente, né? A gente vê que ele tem uma certa melhoria mediante ao próprio console. Mas não adianta nada você ter uma baita máquina se os desenvolvedores ainda não prepararam o produto pra aquela baita máquina. Então você não vai notar uma... Ó, aparentemente, pelo que eu já tô vendo aqui já no início desse vídeo do cara, né? Você pode ver, ó lá, ó, 30, 40. Olha aqui embaixo a linha, como elas ficam assim, ó. Entendeu? Ó, 40. Ele sofre, mano. Sofre bastante pra poder rodar ele. No quesito, né, 60... Ó, cravou 60. Mas não é fixo, né, cara? Black Myth é pesadíssimo. É pesadíssimo. Eu acredito que agora, com, né, o surgimento do PlayStation 5 Pro, Ó, é quase certo que toda empresa vai buscar melhorias pros seus jogos e Black Myth também, talvez. Talvez não, eles vão. Não é possível, cara. Ó, agora fazendo o teste de... Loading. Nada demais. Dois segundos a menos, ó. Ainda no modo performance. Eu queria ver no modo qualidade, velho. Ó, 60 cravado dos dois. Cai um pouquinho ali. 55, 60... Cara, eles estão... Ao meu ver, eles estão se comportando muito igual, cara. Saca? Ó, os dois estão iguais a 60. Em um momento ou outro, cai ali pra 55, 60, 55, 56. Ó, já de cara, mano. Black Myth e o Kong, que era uma das... Outro que eu quero ver é Dragon's Dogma. Eu quero muito ver como é que tá rodando Dragon's Dogma. Vou ver se eu caço alguma análise dele. Mas Black Myth e o Kong... Tá muito parecido, cara. Nos dois consoles. Ó, modo qualidade. Ah, agora tá mostrando só cenário. Modo performance. Agora no PlayStation 5 Pro. Qualidade. Ó, o performance. Não teve nada significativo, gritante, não, cara. Que justifique, entendeu? Ó, o modo qualidade no PlayStation 5 Base. No... No Pro. Agora o modo balanceado. A mesma foto, só que agora fazendo comparativo, né? Não dá pra ter muita noção, cara. Mas aparentemente é a mesma coisa. Opa. Cena de ação. Vamos ver. É isso que eu quero ver. Cenas. Ó, modo performance. Ó como eles estão... Opa. Ó, aqui... É isso, mano. Ó lá. Ó, ó. 50... 50... 50 pra 40. Cara, é 10 FPS a mais que você vai ganhar. Jogando o... Galera, isso aqui não é uma análise de PlayStation... Ele não tá fazendo uma análise do PlayStation 5 Pro. Definitiva pra com todos os jogos, tá? É um. A gente tá vendo um. O Black Myth e o Kong. O Black Myth e o Kong, nesse momento, enquanto ainda não sa... Olha isso, mano. 30 FPS, velho. 30 e... Ó, enquanto o outro dá 30... Isso aqui... Mano, é isso. É 10 FPS que você vai ganhar. No Black Myth e o Kong, nesse momento, enquanto ele ainda não teve, né? Um patch pro PlayStation 5 Pro, você vai ter um ganho de 10 FPS em cutscenes e no... Pelo menos o que a gente pôde ver até o momento de combate, né? Ali no mundo, andando pelo mundo, vai estar muito próximo do que é hoje já. Isso no modo performance. Ó lá, ó. De 40 pra 50, ó. Tá vendo? Nos dois lugares. É 10 FPS a mais que você ganha só. Talvez faça a diferença? Pode ser. Não sei. Teria que estar jogando mesmo. Mas se ele continuar cheio de artefato na tela, continua pra mim não valendo a pena. E eu continuo jogando no modo qualidade. E vocês viram, né? Que tem artefato, né? No momento ali do vídeo que a gente tava vendo anteriormente. Lá no começo, nas nuvens. Então, pra mim, ainda tô feliz com o PlayStation 5 base pra rodar Black Myth. Ó, aqui ele tá vendo o tempo de fast travel. Mano, idêntico. Idêntico. Maluco, idêntico. Ó, combate. 60 FPS cravado contra esse Onguai aí, o cara do fogo, né? O primeiro que a gente luta. Ó, manteve 60 enquanto o PlayStation 5 base caiu ali uns dois frames e tal, mas voltou ao normal. Presta atenção na linha aqui embaixo, galera, ó. Agora vai cair um pouquinho ali, olha lá, ó. Cara, olha isso, que bizarro. Olha isso, que bizarro. Teve momento, olha aqui, ó. Em que o PlayStation 5 Pro cai e o base sustenta o 60. A diferença é que a gente nem nota, galera. Isso aqui é pra nego chato que nem eu, tá ligado? Mas, geralmente, a galera nem vai notar isso. Então, acaba ficando eles por eles. Nesse mesmo game aqui, mano. Nesse mesmo game aqui, você tá economizando, continuando com o seu console mesmo, mano. Claro. Eu acho que as diferenças significativas, a gente vai começar a ver no próximo ano. Quando as empresas começarem a lançar os jogos, já com features, jogos de terceiro, eu digo, né? Já com features programadas pro PlayStation 5 Pro, aí vai ser o momento da gente ver mesmo alguma coisa, assim, de cegar os olhos, sabe? Eu tô curioso pra ver como que vai sair o... Sei lá, mano, quer ver? Ó, jogo que performou muito mal no console no modo desempenho. Monster Hunter Wilds. Tô curioso pra ver como que esse jogo vai lançar no... Como que ele vai estar, né? No lançamento. Certamente a Capcom vai colocar alguma coisa de PlayStation 5 Pro nele. Esse tipo de... GTA 6. Eu acho que o que talvez seja um grande fator pra comprar o Pro, né? É se o GTA 6 rodar muito mal no base. Vai ser determinante pra muitas pessoas esse jogo em específico, eu acho, sabe? Depois vocês deem uma olhada no Analytic de Beats, né? Que o cara tá... De uma em uma hora ele tá postando um jogo diferente lá. Mas no meu caso, como eu queria ver esse aqui, né? Que é um dos jogos que mais interessa pra mim no momento. Por isso que eu trouxe. Se ele mostrar o Dragon's Dogma 2, aí eu faço um outro react também. Ó, mas aqui é a mesma coisa. Com a imagem parada, você quase não nota a diferença. A não ser no modo equilibrado, onde cai muito, né? A resolução. Mas do performance pro qualidade, quase não dá pra ver diferença nenhuma com eles parados, mano. Deixa eu ver. Eu acho que é só isso mesmo. Ele vai... Deixa eu ver se tem mais... Aqui, cena de ação. Cena de ação. Quero ver isso aqui, mano. Ó. Ó, notem como... Uma maneira mais fácil de vocês perceber, galera, não é nem ficar olhando ali os números. Tá? É aqui embaixo, ó. Nas linhas. Onde o azul é o antigo, né? O base. E o roxo é o pro. Olha como fica instável ainda no Black Mythic Kong. Olha aí, ó. É, caras. É isso. Pra você que tá jogando já quarta, quinta, sexta, sétima vez de Black Mythic Kong. Eu sei que tem, né? Muita gente jogando. Caras. No Playstation 5 Pro não muda muita coisa. É quase, quase nada, tá? Você vai ganhar aí 10 FPS, 8 FPS a mais. E é isso, mano. Tá ligado? Pelos testes que a gente tá vendo nesse vídeo, né? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixem o comentário de vocês, tá? Não esqueçam de acompanhar esse canal que eu estou falando. O link vai estar na descrição. Pra ver outros jogos. Ele fez lá, por exemplo, do Demon's Souls. Fez também do Final Fantasy. Eu acho que o Final Fantasy, eu acho que é o mais... É um doce, não um dos que mais dá pra perceber, né? Uma diferença bem significativa. Deem uma olhada lá, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, hein? Se ele fizer de Dragon's Dogma 2, que eu tô curioso pra ver qual é que é, né? Eu trago aqui também, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.